Eu me voluntariei a ir para esses plantões e é com o maior prazer que eu vou dar esses plantões sabendo que eu posso fazer alguma coisa nesse momento difícil para todo mundo. Mas vamos ser bem sinceros, não é uma tarefa fácil. É um plantão muito difícil, sem querer fazer alarde, nem querer exagerar. É um plantão difícil por vários motivos. Primeiro, o risco da gente se contaminar, o medo que a gente vai para esses plantões, o medo de voltar para casa e contaminar algum parente. Então, quando a gente entra num plantão desse, tudo que a gente vai fazer, a gente fica na tensão de que, nossa, será que eu me contaminei? Será que eu estou levando para casa? Que eu tenho que trocar a luva agora? Será que eu não tenho? Tudo isso é um pensamento constante. Segundo, a nossa vestimenta. Então, os materiais que a gente tem que utilizar para se paramentar são materiais pesados. São dois aventais, máscara, né? Aquela máscara, uma coisa é você utilizar ela para ir num local e voltar, uma coisa é você utilizar para fazer um procedimento. Mas, diante de uma situação dessa, a gente tem que usar aquela máscara durante, no mínimo, seis horas. Começa a esquentar, você passa mal, a máscara machuca, a máscara coça, fere mesmo a máscara. E quando você coloca alguma proteção para a máscara não te ferir, acaba que ela não veda completamente. Então, se ela não veda completamente, ela não está te protegendo. Então, você tem que deixar ela bem fechada, bem acoplada, e isso esquenta realmente. Então, você começa a respirar muito gás carbônico, e acaba que isso dá dor de cabeça, isso dá falta de ar, isso dá sensação de pânico. Então, é muito difícil. Outra coisa que incomoda muito é o face shield, que é aquela, como se fosse um capacete, aquela protetor facial. Então, mesmo a gente sabendo do risco de contaminação, muitas vezes, no plantão, eu me pego tirando o face shield, porque eu não aguento, entendeu? Então, é mais uma hora que eu me exponho. Porque, em alguns momentos do plantão, eu já fiquei com tanta falta de ar, com tanta dor de cabeça, que eu tirei um pouco, eu desafoguei um pouco a máscara para respirar. Teve um plantão noturno, né? O plantão noturno começa às sete horas da noite, e a partir da meia-noite, a gente divide o horário. Ficam dois colegas médicos até, de meia-noite às três e meia, enquanto os outros dois vão dormir, e três e meia às sete, ficam outros dois colegas. E eu peguei o primeiro horário, então eu fiquei das sete da noite até às três e meia da manhã, direto. Não saí para comer, porque, enfim, muito trabalho. E quando deu umas duas horas da manhã, eu comecei a passar mal. Passar mal da roupa, passar mal de vontade no banheiro, passar mal de sede, mistura de dor de cabeça, com aquela máscara apertada. Então, eu saí tão desesperada para tomar um ar lá fora, que eu acabei tirando a roupa rápido e me expus muito. Eu sei que foi inadequado, mas, diante da situação, eu estava muito passando mal. Então, eu saí, fui no banheiro, tomei uma água, respirei 20 minutos e voltei para o plantão. Então, é uma situação muito complicada.